Rufem os tambores, não é? Vamos começar a estourar bombas porque a Iber começou com essa liquidação, é isso? Começamos, daqui a uma perda. Eu sempre tenho que pensar na hora de falar um nome agora. Ah, mas isso é um vício de linguagem que aos poucos vai mudando. Pois é, então me perdoem. Me perdoem e compreendam porque seis anos dizendo uma coisa... É, é verdade, mas é normal. Falando errado, por seis anos. Então, ó, começou a liquidação. E a hora que a gente conivente, né? Porque a gente também não prestou a pena. Elas não falaram nada. Não, a gente não prestou a atenção também. Nós precisamos ser corrigidas por uma telespectadora. É verdade, porque nem nós, tanto eu quanto a Ali, não nos dávamos conta, entendeu? Então, assim, ó, gente, a Iber entrou em liquidação com 50% de liquidação nessas peças. Então, essas peças, em algumas peças selecionadas, não é? Bem verão, aqui a gente vai mostrar esse macacão, vestidos. Essas aqui todas estão com 50%? Hoje o programa é só com 50%, principalmente as bermudas e regatas que a gente vai mostrar pra vocês. Esse macacão tá lindo. Esse macacão tá lindo. Lindo, lindo. Ele é maravilhoso. E atrás, olha que lindo, Tereira. O que eu gostei, ó, gente, é que é bem na altura da alcinha do sutiã, então... E é uma malha, sabe? É uma coisa bem gostosa de usar. Isso aqui, olha que lindo esse colar, Tereira. Olha aqui que lindo. Esse tem 50% também. Esse aqui não, esse aqui a gente botou pra... Mas ele é muito barato, então a gente botou pra... Olha aqui esse vestido. Não, esse vestido toma graça. Esse vestido é lindo, tem essa cor aí. Essa cor tá um show. Tá maravilhosa. Ó. Olha que coisa mais linda. Eu acho esse vestido tão Reinaldo Lourenço, assim, uma coisa chique. Não, ele tá chato. Que quérrimo. Olha aqui, gente. Ele é linho, retinho e é forrado. Então, um vestido assim que tu pode usar. Que a gente tá sempre arrumada. Exatamente. Esse aqui eu acho lindo. Olha que estampa linda. Esse aqui é o último também, é o único. Os outros tem inumeração. Lindo, bem verão. Olha que lindo. Perfeito agora pra ir pra praia. E as costas ver. E o agrado. E essas cores aqui, essa combinação de marinho, ó. Off-white, em frente. Sempre é chique, né? Não pode ser mais chique. Aqui nós vamos começar com as regatas e as bermudinhas. A gente põe esse colar aqui pra dar um charme. Que tá lindo também. Tá. Olha a regata. Ela nem mostrou o colar. É, agora põe aqui na parede. Ela nem mostrou o colar. Olha aqui, gente, que lindo. Ele é um colar todo de velos. É. Ficou lindo. Coro velho, tá lindo. Essa regata aqui verde, que eu acho esse tom de verde maravilhoso. Eu também gosto. E vai entrar muito em inverno. Sabe que eu gosto muito desse tom de verde, porque ele vai inverno e verão. Exatamente. No inverno ele fica lindo também. Ele é classudo, né, Carmen? Essa bermuda também, que só tem ela, que é um tamanho 54. Olha, gente. Essa cor é um azul jeans, né? É um azul jeans. E é uma coisa, uma bermuda bem levinha. Bem levinha. Então, pra quem tá indo pra praia agora, aproveita, tá? Aqui a regata preta. Olha que acessório lindo. Com esse colar maravilhoso pra dar um toque. Olha que lindo. Não, e ela é evazê essa regata. É, evazê. Não marca barriguinha nenhuma. Olha aqui, ó. A gente botou... Essa bermuda aqui. Olha que lindo, gente. Depois, é pra fazer uma roupa mais arrumada. Depois, você entra pra qualquer outra regatinha. Fica lindo. Essa aqui, eu acho tão bonita essa estampa dessa regata. Olha que linda. Tem verde, tem os amarelos. Olha que linda. E ela é uma malha, assim, meio encorpadinha. Exatamente. E essa aqui é uma bermuda de linho. Olha que tom de verde maravilhoso. Então, as gurias sabem montar, né? Agora, pra vocês verem como comprando a liquidação, vocês podem... Com certeza. A gente fez mostrar... 50% de desconto. Tu vem aqui e faz um look bonito. Olha esse acessório. Que coisa maravilhoso. Combina até com a tua louca. É, eu quero dizer. Olha aqui, que lindo. Olha aqui. A regatinha vazia também. Não, e olha a graça da bermuda listradinha. Olha que lindo. Nossa câmera pega bem de perto pra ver. É um risco de giz, né? Muito lindo. Tá linda. Tá muito fino. E esse aqui é um linho bem fininho. Fica uma coisa bem gostosa de usar. Adorei. E outra coisa que a maioria, acho que não sei se tá acompanhando, mas eu vou usar muito bermuda no inverno, né? Lançamento mais compridinha. Isso aqui com um blazer vai ficar lindo. Isso aqui tá uma mora. Muita essa regata, né? A regata é bem fininha. Bem fininha. Eu gosto desse decote ver que tu pode regular o negócio. Com essa regata fica por 80 reais. Olha só como é que... E tem gente ainda que diz que a Uber é cara, que a Iber é cara. Ah, sabe o que eu acho, Carla? Por isso que a gente não coloca preço, inclusive. Que preço é custo-benefício e tecido também. Depende da qualidade. Não existe milagre. Claro. Nem aqui, nem na China, entendeu? Se a coisa é boa, é um pouco mais cara e tu vai ter por mais tempo. Então, por isso que a gente... E é o gestor da pessoa querer comprar uma peça de mais qualidade. Isso aqui é linho. Ou não. Não vai sair 50 reais. Entendeu? Então, assim, é uma questão de opção do que tu quer comprar, do que tu quer investir. É isso aí. E eu, particularmente, acho que depois que a gente passa dos 25, não adianta andar com o trapedo. Tem que andar com roupa, sabe? É verdade. Não é? Senão tu fica feia. Então, investe em uma... Menos peças, mas uma qualidade... Não adianta as pessoas ficarem reclamando de valores, essas coisas assim. Não adianta. Porque é pra isso que existem as escolhas. As escolhas. Não é? Não é? Quer comprar uma roupa de qualidade, com uma modelagem maravilhosa, super bem escolhida. A curadoria das meninas é incrível. Não adianta ninguém fazer. O melhor... A gente tem a todos os preços. Mas o melhor é sempre um pouquinho mais caro. Uma malinha, uma coisa assim, entendeu? Olha que linda. Essa aqui a gente contou com essa regata jeans que também é invazer. Olha que graça. Isso aqui tu põe com qualquer tenizinho, uma coisa fica uma graça. 50% de desconto, gente. Essa aqui eu já amei. Essa aqui deixa a gente magra na hora. Magra não, tu. Com o corpo... Exatamente. Aqui ela afina. Afinado. E aqui a gente botou com essa bem justinha. Um pouco mais comprida, que isso aqui também alonga e fica um amor. É um lindo. Bom, gente, hoje a seleção é essa. Das coisas que, assim, ó, que é pra aproveitar mesmo. Que tudo na maioria é peça única. Claro. Tem algumas coisas que não, que a gente ainda tem alguma numeração. Mas aproveitem que vale a pena. A Iber Veste, do 44 ao 54, fica do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E nós queremos você aqui. Venha usufruir aqui da liquidação, da promoção da Uber, da Iber. Olha o bicho. Venha usufruir aqui da promoção, porque realmente as melhores peças, a grade, tu encontrar o tamanho certo, é no início. É no início. Né? É, é verdade.